Muito bom dia, rapaziada, mano. Começando mais um vídeozão pra vocês aqui, mano, no canal do Lá da Hort. E, rapaziada, velho, hoje é o seguinte. Eu acordei muito cedo, eu acabei de acordar. E, gente, hoje eu tô muito animado, mano, porque hoje eu vou rebaixar a minha Saberu Cross, rapaziada. É isso mesmo. Hoje ela vai ficar rebaixada. Mano, eu tava muito esperando por esse dia, de verdade, porque só falta isso pro Projeto Mandelão ficar zero, tá ligado? Zero, zero, zero. Mano, eu acho que eu fui um dos primeiros a acordar aqui na casa. Não deve ter ninguém acordado nesse momento agora. Mano, que dia lindo, mano. De verdade mesmo, que solzão, sem nuvem no céu, mano. Nossa, mano, tá da hora demais hoje. E, rapaziada, mano, eu tô muito empolgado pro dia de hoje. Eu não vou colocar suspensão a ar ainda, rapaziada. Eu simplesmente vou pegar as molas original do meu carro, vou pegar a suspensão original do meu carro, vou cortar tudo ali, vou abaixar tudo no chão, vou andar na fixa primeiro e depois, mano, eu vou colocar suspensão a ar. Eu não tô mais aguentando, rapaziada, andar com essa sassaveira alta. Não tô, não tô. Mano, eu quero rebaixar e vou andar abaixo pra caramba, tá ligado? E futuramente, com certeza, eu vou colocar suspensão a ar. Aí eu vou andar um pouquinho alto, na hora que chegar, vou abaixar. Mas hoje, rapaziada, pra finalizar de vez, Projeto Mandelão, já tá com som, já tá com rodão. Agora, meu amigo, vou colocar a sassaveira no chão, mano. Então, rapaziada, sem mais enrolação, partiu pegar a sassaveira, mano, levar lá no Betinho Borracha, que ele falou que ia fazer o trampo. E é nóis, mano, partiu. Vem comigo, que bagulho, esse é louco, já, rapaziada, já tá só começando. Então, vamos lá, rapaziada. Mano, de verdade, se liga só a sassaveira aqui, mano, do jeito que ela tá. Mano, ela já tá quase no kit montado, tá ligado? Só que ainda falta rebaixar essa parte aqui, mano. Eu quero esse aqui encostar no pneu, tá ligado? Mano, tá brabíssima já o projeto, com somzão, rodão. Coronado, muito bom dia, hoje a gente acordou cedo. A gente já caiu da cama, né, na acordou cedo. Mano, a gente caiu da cama, mano, de verdade, vai ficar muito linda essa sassaveira rebaixada, velho. Na fixa, Coronado. Mano dela, na fixa. Na fixa. Tá falando tudo, fazendo... Mano, no quebra-mola a gente não vai nem passar de lado, a gente vai ter que parar, dar ré. Mano, vai ter que parar, pegar o martelo, quebrar o quebra-mola, depois não é fácil, né? Isso aí, mano, é desse jeito que eu tô falando, rapaziada. Cê tá maluco, moleque doido. Chama. Mano, vamos nessa. Cê é louco, velho. Mano, hoje eu acordei na maldade, tá ligado? Hoje eu acordei pra cara do enquadro. E olha que nem é sexta-feira ainda, né? Nem. Mano, já pensou? Nossa, sexta-feira o bagulho... Vai tá sucado no chão. Nossa, sim, honra. Mano, eu acho que eu sou louco de fazer esse bagulho na fixa, mano. Eu sei que tem gente que gosta, que anda direto, mas... Mano, eu sou fã da suspensão aérea, mano. Porque cê anda um pouquinho mais alto, tá ligado? E na hora que cê precisa, abaixa. E na hora que cê quer andar um pouquinho mais alto, cê aumenta de novo. Agora, mano, no baixo, pode correr o risco de abaixar muito e ficar preso no quebra-mola. É verdade. Não consegue nem colocar o carro aqui em cima da grama, mas... Nossa, isso é tão legal, né? Ficar preso no quebra-mola. Ah, pronto. Experiências de vida. Ah, e o guincho da hora da... Sabe quem vem buscar nós? O guincho da polícia militar. Verdade. Mano, cê mancada, eu tô sentindo dó agora do Camargo e do Jaguar, mano. Eu só tô andando de saveiro. Chama, rapaz, galera. Tá morrendo, meu bagulho. Falei pro BRS Borracha que eu tô chegando na quebrada, só naquele banderão. Mano, de verdade, velho. Regaçamos tudo, já. Regaçamos tudo logo de manhã, rapaziada. Boa cara e coa. Mano, de verdade. Palmeiras duradas, velho. Rapaziada, de verdade, mano. Projeto Mandelão tá do jeito que eu queria, mano. Tão curtindo? Deixa o like aí, mano. Deixa nos comentários aí. Seu sonho, eu vou saber o Proze Baixada do São Luzão. E velho, de verdade, mano. Tô feliz. Tô feliz que o laguí tá sensacional. De verdade, mano. Tô feliz que o laguí tá sensacional. Tô feliz que o laguí tá sensacional. Aí dentro. Aí dentro. Aí dentro. Olha esse que lá me bate, mano. Meu coração vai ser. É. 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 Tô feliz que o dia de hoje, rapaziada. Salud. Eu também. Eu também. Eu também. Tchau. Tchau. Chegou. Cheguei. Lá, 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 lá. Mano, de verdade, velho. Que carro bravíssimo, mano. Eu tô apaixonado. Eu tô fazendo o calçom, tô numa caramba, a minha caminharia. Mano, de verdade. Agora o bagulho é pra chão, velho. Agora não tem pra ninguém. O bagulho é pra brabo. Meu amigo, cheguei, velho. Bora começar? Mano, eu te mandei ontem, a mensagem de ontem de madrugada. E você só me respondeu hoje de manhã, cara. Mas é o seguinte. Você já casou na sua vida? Não. Não, não. Você vai ver como funciona. Você vai ver a hora de vontade de dormir logo, velho. Aproveita namorar, viu? Que é a melhor parte da vida. É, é, é muito deles. E quando nem namora, então, hein? Acho que é melhor ainda, daí, né? Ah, não, não. Aí o cara tem que se matar sozinho, né? Tem que ir namorar. Ah, pega. Ah, ou você tem uma inflável. Ah, ah, ah. Mano, é o seguinte, rapaziada. Vamos cortar todas as molas, igual aqueles caras que cortam aquela árvore ali, ó. Desse jeito aí. Pega a serracha daquele cara ali, vamos cortar tudo. Negra do céu, você vai cortar tudo, abaixar. Quer saber onde abre o capô do carro? Deve ser por ali, ó. O cara que rebaixa, além dele rebaixar, ele esnoba. Não, na verdade eu não rebaixo. Na verdade eu não rebaixo, eu só corto. É mesmo, né? É, rebaixar não tem graça, né, mano? Entendi. Mano, vai cortar... Pode, fecha o capô. Abre o capô. Trava. O que você quer que eu faça? Sobe, desce, pina e rebola. Ah. Você só quer que tora. Tero. Corta tudo. Arreia. Mas você não vai saber andar, tio. Lógico que você... Tá ralando tudo. Acelerar, a reia pra trás, pra frente. Eu vou indicar pra você. O que você pediu pra mim? Abaixa. Mentira. Localização. Você vai andar só com a localização na mão. Ah, sai fora. É, é. Eu pedi localização. Quebra a mola. Londrina, onde tem? Todo lugar. Não, e radar. Todo lugar. Tem que abaixar tudo aqui. Eu quero que arreia, arreia. Acaba com tudo pra baixo. Sabe uma coisa? Eu tenho que trabalhar e você não tem. Eu tô trabalhando, conhecendo hoje. Mede os dedinhos. Aqui ó, uns cinco dedos. Quanto? Cinco dedos aqui ó. O que? O que você quer que eu faça? Você não vai saber dirigir isso pra você baixar. Eu vou saber, é só acelerar tudo. Primeiro que não vai ficar em bolar a Kombi nunca, né? Não, aquela Kombi, ele já tá preparado, né? Preparada? Preparada o quê? A Kombi já é preparada. Já cortou a sua e... Ah, pegou. Olha o tanto de mão agora aqui. Agora ficou bom, hein? Negra, fala uma coisa pra você. Só cortar as molas e jogar o bagulho no chão. E vamos quicar. Vamos quicar. Vamos! É o que eu quero. Partiu. Não, 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 não. Não, não, não. Meus amigos, mano. Trampo finalizado, videoclipe finalizado. E se liga do jeito que ficou a saveira, rapaziada. Agora sim, mano. De verdade mesmo. Ficou rebaixadinha. Ó, mais ou menos uns dois dedos aqui da roda, do chão, do aro. Tá aqui com o perfilzinho baixo, mano. Com o rodão. Véi, de verdade. Se liga aqui na traseira como ficou. Véi, de verdade. Cortei tudo as molas. Cortei as molas original do carro. Mano, ficou baixa demais, véi. Se liga só, mano. Agora, de verdade mesmo, eu falo pra vocês que finalizamos o projeto mandelão aqui do carro. Entre aspas. Por que entre aspas? Mano, de verdade. Esteticamente, era isso aqui que eu queria pro meu carro, tá ligado? Rebaixar, rodar um sonzão. Fechou. Agora, meus amigos. O bagulho vai ser um, tipo assim, um projeto mandelão parte 2. Vai ser um projeto mandelão parte 2, rapaziada. Mandelão 1, só que 2.0. É, isso. Tipo assim, ter o parte 1, que foi o projeto mandelão. Brabíssima, rebaixada. Só que, véi, o projeto mandelão parte 2, mano. Vocês têm que aguardar, porque o bagulho vai ficar brabíssimo. Eu vou explicar pra vocês mais pra frente. Mas agora, mano, eu só tô querendo olhar meu carro. E, mano, babá, véi. Porque agora, meu amigo do senhor Jesus... Mano, olha isso aqui. De verdade, o bagulho ficou... Fala. Não, de verdade mesmo. Agora ficou mandela mesmo. Não, o bagulho ficou brabíssimo, rapaziada. Não, não tem nada, tá pronto. Não falta mais nada. Não, não tem nada, fi. Falta mais nada. De verdade mesmo, o bagulho ficou nervosa. Nervosa, nervosa. Olha isso aqui, rapaziada. Mano, olha isso aqui, mano. Mudar de cor? É, mudar de cor. Não, isso aqui é o projeto mandelão parte 2.0, tá ligado? Sabe por quê? O que eu quero fazer ainda na saveira, rapaziada? Acessórios. Trocar o farol, tá ligado? Trocar o farol, colocar daquele G7 mais bonitão. Eu quero envelopar. Eu não, né? O coronado vai envelopar. Mano, eu quero envelopar esse aqui de prestinho. Vai trocar também? Isso, e eu quero, rapaziada, que vocês deixem nos comentários uma cor pra saveira, tá ligado? Por quê, meu amigo? Essa saveira aqui vai mudar de cor. E vocês vão escolher, de verdade, já deixem nos comentários aí qual cor exclusiva vocês que aqui fica saveiro. Porque, mano, qualquer cor que vocês falarem, o coronado coloca aqui e vai ficar brabíssima. E aí, moleque doido? Só na boa? Tô vendo você me observar de longe. É nóis, tamo junto. Vamos tirar aquela fotona? Pega o celular aí. Neguinho do céu, muito obrigado. Não, dá a mão direita. Mano, brigadão por ter finalizado o projeto da minha saveira, de verdade. Olha isso aqui, mano. Olha, mano, mão de bebê. Mão de bebê, velho. Não, na hora que eu fui cortar a mola ali, você não falou que eu tinha mão de bebê, Você trabalhou? Com certeza, só naquela take, né? O resto, tamo junto, tamo junto. Mano, obrigado, de verdade. Esse projeto, mano, de coração é o que eu mais queria. Para de mentir, para de mentir. Olha o que eu queria, carai. Mano, eu... Ó a boca, ó. Corta de jeito. Mano, o Betinho é das antigas, tá ligado? E a gente tem uma intimidade podida. E mano, quanto que você vai me cobrar de serviço aí? Uma coxinha? Pago naquelas marcona, coxinha abertinha. Bora? Demorou? Não aguenta, vocês não aguentam. Mano, vamos. Horn, tijolos. Pergunta pro Boquinha. Ah, pronto. Pergunta pro Boquinha. Vamos almoçar então? Vamos almoçar? Não, eu não vou. Você não vai almoçar comigo? Não. Eu falei, mano, rebaixa a minha sabelha. Ele falou, bora. Eu falei, quanto que é? Ele falou, você paga o almoço. Não, mas isso aí é pra você ver. Vamos. Isso aí é pra você ver que a gente é o seguinte, né, velho? Ó, pra falar pra você que tá baixa daquela altura, não é baixa, né? Não. Eu tô com os 40 passados e não é ando aí abaixado, de verdade. Verdade. Valeu, né, Gui? Valeu, tio. Tamo junto. Brigadão, de verdade. Mano, de verdade, mano. Ficou incrível. Eu cortei as molas originais do carro. Eu tenho um projeto ainda de fazer uma suspensão a ar, sim. É bom, rapaziada. É isso, mano. De verdade. Tô muito feliz com o projeto Mandelão. Mano, de verdade. Finalizamos ele rebaixando a Saveiro agora, tá ligado? Só que, velho, como eu falei, ainda não acabou. E eu vou colocar uma suspensão a ar aqui ainda. Eu, mano, cortei as molas originais do carro e, mano, que se lasque, tá ligado? Já era, cortei mesmo. Tô nem aí, vou andar abaixo. Tá na fixa por enquanto, mas já já vai vir uma suspensão a ar aí. E, mano, é o que eu quero, tá ligado? Andar um pouquinho alto na hora que chegar, mano, baixar mais do que a linha da roda, tá ligado? Na hora que abaixar o bagulho vai ficar brabíssimo. Mas assim, mano, já amei demais. Se liga do jeito que tá o carro, mano. Ô, Coronel, de verdade, mano, você... Ficou morto. Você imaginava que ia ficar desse jeito? Pior que imaginava, velho. Mano, tipo assim... Eu vi ela pronta. Tipo, a Sabero, desde o início. Lembra do jeito que a gente comprou ela? Ela comprou ela, tava tiozão. Tava de tiozão. Rapaziada, você que é novo no canal, mano, e pegou o projeto no meio do caminho, editor, coloca uma foto do dia que eu comprei ela aí. O meu carro novo, rapaziada. A minha Sabero Cross, mano. A minha Sabero Cross, mano. Eu vi ela pronta. Euowa worki em você. Eu vou lá ver em você. Eu nunca mendi Eu nunca mendi Tchau. 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 Mano, ela tinha até lacinho, rapaziada. E, mano, eu transformei ela num projeto brabíssimo, mano, que era o que eu queria, tá ligado? Após você rebaixar o babu e trocar a roda já muda o carro, né, mano? Mano, já transforma o carro, velho. Betinho, tô indo nessa, te devo um almoço, quando você quiser pode me cobrar. Mano, tá convidado lá pra casa? Ah, o dia que você quiser ir em casa, você pode ir. Ah, mano, o Betinho, é um chorão. Pensa o cara que tem dinheiro, milionário, é chorão. É chorão. Tchau, tchau, neguinho, tchau. A gente se tromba. Mano, milionário ele, milionário. Mano, milionário ele, 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 milionário Tá raspando tudo, tá raspando tudo! Mano, olha isso aqui velho! Nossa, doideto! Mano, e olha que a esquerda Mola é bem caindo! Nossa senhora! Que chão! Nossa, ficou muito Mantraque demais! Freio de mão deve aturar Sozinho! Vamos sair de fora, de verdade! Mano, morro louco! Vem aqui! Tá louco mano! Mano, olha isso aqui rapaziada! Tá louco Moleque louco! Mano, ficou bravíssimo Do jeito que tá vindo Olha isso aqui rapaziada! Nossa Véi do céu! Olha mano! Cê é louco mano! Olha isso aqui rapaziada! Na hora que eu trocar o farolzinho também mano Aqui ó! Nossa, vai ficar bravíssimo Véi! Olha isso aqui pulando rapaziada! Cê é louco mano! Olha véi! Nossa, a rebaixão ficou bravíssimo! Mano, mano eu tô muito feliz véi! De verdade coronado! É muito chave véi! É muito, muito né? Não! Imagina os moleque vindo lá em casa! Ficou pronto muito rápido véi! Fiquei de cara com isso! É um projeto que... Nossa véi! Cê dominou! Ideia de homem! Mano, eu... Eu corri atrás pra caramba! Você foi começo ao fim! Pau, pau, pau no bagulho e ficou pronto! Mano, rapidez! Rapaziada! O projeto que eu queria fazer mano! Eu queria alguma coisa rápida, tá ligado? Sem enrolação! Eu quero agradecer a todo mundo mano! Que participou desse projeto mano! E ajudou qualquer parafuso! De verdade! Qualquer coisa! Porque mano! Eu sou muito agradecido! Porque o projeto mano! É o que vale! Tá ligado? É o que eu queria deixar pronto! E mano! Todo mundo se ajuntou e fez o máximo aí! Pra... Pra deixar saber o pronto o mais rápido possível! E véi! Cê é louco mano! Bora nessa que eu quero... É uma coisa que falta agora! Sabe o que é? O que? Passar no botânico! Passar no botânico! É uma alcalde cana! Mano! Eu quero mostrar esse carro pros moleque mano! Eles vão... Mano! Eles não vão entender nada! Tá ligado? Nada! Cê é louco! Mano! Vai aumentar o som no doze! Mano! É por isso que vai falar no doze! Porque velho! No doze o bagulho já é história! Cê é louco! Cê é louco! Mano! Cê é louco velho! Só manda a mão! Manda a mão! Namorar! É doze! É doze! 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 Coloca! Mano! Coloca o baile do Cinca do doze então! Olha lá rapaziada! Baile! Do Doze! 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 Pira, filha, filha Doce, doce, bola, diferente Todo lindo transparente Doze mil pra gastar a toa Doce pro cara, doce Doce garrava de uix e doce Doce, doce, doce Pira, filha, 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 pai Doce, 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 doce Amor, noz Doce, 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 doce Deixa o vídeo do like, rapaziada Se você tá curtindo o projeto, e é isso, mano. Desde que você não quer deixar curtindo o carro rebaixado, bora pra casa botar pros moleque, mano. Mas, tipo, amaziada, chegamos aqui no Botânico. E é aqui que nós vai vir de final de semana, mano. Chama! Mano, nós vai tomar um carro de canabinha ali, ó. Mano do céu, bravo! É água de gorotinho. Bora! Mano, é verdade, mano. Eu quero ver o meu carro aqui do jeito que tá, mano. Sim, é verdade, mano. Olha como ele vem. Todo Nicolas Cagezinho rebaixado. Chama! Isso é, mano, vai causar, hein. Nossa, o bagulho tá chato, mano. Já tá muito chave. É, é isso que eu queria, mano. De verdade. Com essa gilete da cara aí. Mano, de verdade, mano. Olha, eu vou abaixar aqui o som, porque... Eu tô muito empolgado, mano. Cê é louco, hein. Esse carro aqui... Olha, mano, um projeto, rapaziada. Eu tô encantado, mano. De verdade, mano. Eu não tô nem acreditando. Cê é louco, rapaziada. Mano, cês gostaram? É, o bagulho tá aqui, Coronado. Cê curtiu, nego? Curti, nego. Mano, de verdade, rapaziada. Já vai deixando muito like. Deixa nos comentários aí se você gostou, mano, do projeto da Saveiro. Eu lembro como se fosse ontem. O dia que eu comprei ela e mostrei pra vocês bem ali embaixo. E hoje, Coronado. Olha o jeito que o bagulho tá. E o bagulho que você não reparou, porque você anda dentro. A pessoa que vem de fora, tipo, repara. Eu reparei isso ontem à noite. O quê? Os LEDs de lá de dentro ficam muito chatos. Ah, é verdade. Mano, verdade. Rapaziada, eu vou fazer um rolê com ela de noite e tem LED lá dentro. Mano, o bagulho... Você deve abrir tudo lá dentro. É muito mais lá de fora. É bonito? Tipo, vendo? Pra quem vê. Cê é louco, mano. E, rapaziada, mano, então é isso. Eu vou deixando, mano, esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque agora, mano, eu já vou preparar todo mundo lá em casa pra ver minha assaveira rebaixada e com o novo projeto pronto, mano. Tá louco, mano? Primeiro projeto na assaveira finalizado. Sonzão, rodão, rebaixei. E agora, mano, vamos seguir o projeto. Só que aí vai demorar um pouquinho mais, que aí é... Né? Suspensão a ar, plotagem. Não demora, hein, bicho. Três meses. Seu rabo. Então é isso, rapaziada, mano. Tá aqui minha assaveira. Mano, deixa muito like. Comenta demais aí, porque, velho, a gente conseguiu, carai. Mano, até isso. Vou deixar o meu vídeo aqui, se você gostou. Valeu, falou, fui. Outro Outro Transcrição e Legendas por Quintena Coelho